Batido Eu tô encurralado aqui Merda, me acertaram Merda, tô encurralado, me pegaram Granada Me encurralaram, alguém atira naquele merda Homem ferido, homem ferido Não, não, não Atenção Ei, tô colocando uma mina aqui A equipe inimiga pegou nosso alvo Resta um artigo, vamos acabar com ele O inimigo está aí, o alvo Perdemos essa A equipe inimiga Estraia o alvo da base inimiga A equipe inimiga O drone está no ar Enviando o drone Estão interferindo no drone, não vejo merda nenhuma Os sinais estão ruins Eles têm um antidrone A equipe inimiga 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 Ei, tô posicionando uma mina Alvo eliminado Alvo eliminado Vou colocar os hostis Merda, homem ferido Deitei ele A equipe inimiga